A maior reclamação que eu tenho visto nos últimos tempos é sobre a energia negativa da coletividade, energia negativa do mundo externo. Mas você sabe de onde vem essa energia? De onde vem essa energia negativa que você sente tanto? Essa energia da coletividade, do mundo externo, que você sente que te incomoda e que te atrapalha, vem das pessoas. Sim, a energia no nosso planeta, ela é baseada na energia das pessoas que estão aqui. E quando você pensa na energia negativa da sua família ou nos problemas, nos processos que acontecem sempre na sua família, pode ter certeza que o que influencia é esta energia dessa coletividade, ou seja, dessas pessoas que consistem na sua família. Então é verdade que a energia dos outros influencia a minha energia? Sim. Os sentimentos, os pensamentos, as emoções, ou melhor falando, a negatividade das outras pessoas, influencia sim você. E o quanto essa energia negativa do outro influencia os seus pensamentos, as suas emoções, até mesmo a sua energia física, é justamente a mesma quantidade do que a sua realização, os seus desejos, a sua prosperidade, a sua felicidade, vão ser desviados. Então se você quer entender um pouquinho mais sobre essa energia e aprender como se desconectar dessa influência energética negativa, que não tem como você escapar, que é a energia do meio ambiente ou a energia das pessoas da sua família, continue assistindo este vídeo. E para você que está aqui a primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Liliane Matoso e eu já te chamo para curtir esse vídeo, para deixar o seu comentário, para me dizer se esse assunto realmente mexe com você. E claro, inscreva-se também. Quando nós pensamos na energia do mundo externo, nós pensamos em tudo que não é nosso, tudo que não é seu. E aliás, voltando um pouquinho mais, se você não conhece o conteúdo aqui do meu canal, vou falar aqui para você que o que nós chamamos de nossa energia é a junção da energia do corpo físico, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, e é lógico, energia espiritual, a energia que nos conecta a outras pessoas. E quando você pensa na sua energia, vale a pena você entender que o que acontece no seu corpo físico, ou o que acontece na sua vida, influencia seus pensamentos e as suas emoções. Da mesma forma que as suas emoções influenciam os pensamentos que você vai ter. E as suas emoções, mais os seus pensamentos, influenciam o que vai acontecer na sua vida, e lógico, a energia do seu corpo físico também. Então, quando você está num ambiente que é nocivo, é negativo, com pessoas negativas, o que acontece, todos esses seus campos energéticos, eles começam a entrar num movimento. A sua energia começa a ou se proteger, ou se conectar, ou tentar se equilibrar com a energia das outras pessoas. E quando você está num local, você está conversando com alguém que é negativo, aquelas pessoas tóxicas, inclusive eu tenho vídeo falando sobre pessoas tóxicas, eu vou deixar aqui pra você, que está aparecendo aqui pra você depois assistir. Quando você está lidando com essas pessoas tóxicas, o que acontece? Você dispara dois sistemas. O sistema de proteção. Literalmente você começa a querer se proteger da energia dessa pessoa. E a proteção dispara dois gatilhos. O primeiro, a sua energia começa a movimentar-se muito, começa a mexer na sua energia mental, na sua energia emocional, vai disparando os gatilhos, você vai se irritando, ou vai se sentindo agredido, as coisas vão acontecendo, e essa mudança do seu mental, do seu emocional, dispara um gasto, sim, da sua energia física. altera a energia física, chega a alterar até a forma como as suas células estão fazendo o trabalho normal. Por isso que sentimentos e emoções geram doenças. Porque o que você começa a sentir e a pensar, começa a afetar essa capacidade do seu organismo de se manter vivo. afeta até a renovação das suas células. Por isso, doenças como o câncer, elas têm o gatilho do campo emocional. Esse excesso emocional que faz com que as células que se dividem saiam erradas, saiam geneticamente alteradas. É o que gera doença, e no caso como o câncer, é o que acaba disparando o gatilho do câncer. Então, imagine que a sua frequência, a sua energia, ela está lidando com o seu corpo, você entrou nesse processo de proteção, e depois você vai entrar num outro processo, que é o processo do quê? De querer sair. De querer finalizar. Você entra na proteção, e você entra na fuga, sair daquilo. E quando você liga esse sistema de proteção junto com esse sistema de fuga, o que vai acontecer? Você vai começar a ter reações. Você vai começar a ter atitudes, que são justamente para encerrar aquilo, ou para dizer para a pessoa que ela está errada, ou para ganhar a discussão de alguma forma, mas simplesmente para impor uma finalização daquele processo. E aí, quando você entra nesse gatilho de querer encerrar essa situação, o que acontece? Você perde a noção do que você estava falando. Você perde o controle sobre os seus pensamentos. Você começa a disparar uma emoção atrás da outra. E na espiritualidade, nós chamamos do sistema totalmente inconsciente. Você entra numa inconsciência, ou seja, você perde totalmente a lucidez, a noção de como você está sentindo, do que você está fazendo, do que você está falando. Você perde. Tudo vira instintivo. Ou seja, são os seus instintos que dominam. O que você acha do que a pessoa está falando e fazendo, e como você reage a tudo isso. Esses instintos, eles não têm nenhum tipo de clareza do que você está fazendo. Você vai reagindo, e a pessoa também vai reagindo à sua reação, à sua resposta, e aí vocês dois começam a entrar nessa troca. Troca de palavras, troca de emoções, troca de energia. Quando você vê, você já foi totalmente influenciado por toda essa energia densa e terrível e tóxica dessa pessoa ou das pessoas que estão ao seu redor. E quando a gente está entre duas ou mais pessoas, as nossas energias ficam o tempo inteiro ali, colidindo. Então, quando você entra num processo que está literalmente disparando essa energia negativa, essas brigas, essas coisas complicadas, aí sim, indiscutivelmente, as nossas frequências, as nossas energias, elas vão ficar ali se batendo. Por isso, que por mais que você tente manter a sua calma, a sua paz, a sua tranquilidade, o seu centro, se você não sair daquela situação, ou se você não mudar a sua forma de receber e lidar com aquela energia do outro, uma hora você explode e estoura. Seu estupim estoura. Você não aguenta. Você simplesmente chega num ponto em que você reage. A reação é sem consciência. Reage. E a hora que você reagir aí é que você vai ser totalmente aí aberto à energia do outro. Totalmente é receptível à energia do outro. Então, sim, a primeira coisa que você tem que aprender é conseguir voltar ao seu centro. Voltar à sua energia normal. Voltar a ficar consciente dentro de você. Por isso que existem tantas meditações no meu canal do YouTube. Porque as meditações, ou seja, os trabalhos da sua energia, do seu campo mental, do seu campo emocional, eles acabam com qualquer ciclo que você esteja vivendo. Inclusive, limpa. Qualquer energia que você esteja trazendo nessas brigas desses eventos. Mas, indiscutivelmente, existe uma atitude real que você pode ter quando você percebe que você está num meio aonde as pessoas estão, sim, emanando uma energia negativa e você está entrando nessa influência, nessa energia. Ou que você esteja sozinho na sua casa e, do nada, você começa a ter pensamentos e emoções super complicadas e terríveis e vai entrando no fluxo da energia coletiva. A partir do momento em que você percebe que você se alterou, que você se influenciou, que mudou a sua energia, mudaram os seus pensamentos, você começou a ficar nesse processo negativo, você precisa imediatamente voltar a prestar atenção em você. A técnica que eu mais utilizo é respiração. Eu volto a prestar atenção na minha respiração. imediatamente, quando eu percebo que eu estou saindo, estou sendo influenciada, eu presto atenção, ó, no ar entrando, no ar saindo. Quando você respira, principalmente se for assim fundo, inspira e solta o ar, o que você está fazendo? Eu estou voltando para dentro de mim. Quando você está voltando para dentro de você, o que você percebe? Você percebe a energia, as emoções, densidade dos seus pensamentos, do que está rolando ali em você. E quando você percebe, fala, nossa, olha que denso, olha que tenso, nossa, olha que negativo, olha que cansativo. Quando você percebe isso, qual é o segundo ponto que você tem que fazer? É falar para você. Isso está chegando ao fim, ou melhor. Eu entendo, compreendo o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. Mas acabou, a partir de agora. Volto a me sentir em paz e tranquilo. Ou se você não estava há muito tempo em paz e tranquilo, você fala, me sinto agora em paz e tranquilo. Por quê? Porque você está tendo um comando direto para mudar a sua energia para outro estado. Você respirou, voltou para dentro de você, voltou para o seu centro, voltou para aquela ideia, olha, eu sou a Liliane aqui, aquilo lá, o que a pessoa está falando, o que a pessoa está fazendo, isso é dela. Eu estou aqui, eu sou a Liliane. Primeiro ponto. O segundo é comandar. Comandar mesmo. Chega desses pensamentos, não entro nessa energia, fim desse processo de proteção, chega, não me envolvo mais, agora eu estou em paz e tranquilo. E à medida que você vai aprendendo a fazer isso, você depois vai falando para você. Só dou respostas conscientes. Ou como muitas vezes eu faço, fico em silêncio e sei que essa pessoa não está falando sobre mim. É ela que não está bem. Isso não é para mim, isso não tem a ver comigo, isso é ela, é sobre ela. Porque quando você aprende a falar consigo mesmo e comandar o seu fluxo de pensamento, o seu fluxo emocional, inclusive comandar para onde vai a sua energia, o que acontece? Você começa a dar espaços. Espaços nesse processo louco que está acontecendo no externo. E consequentemente nesses espaços você começa a perceber que você tem uma profunda conexão consigo mesmo. E que você pode simplesmente tirar a sua atenção do externo e voltar para dentro de você e viver um outro estado, um outro mundo. Já ouviu falar que nós somos, cada um vive no seu mundo? O seu mundo gira ao redor do seu umbigo? É verdade isso. Cada um de nós somos um mundo diferente. E você pode sim, porque você sim, vive no seu mundo. Você pode viver no seu mundo, voltar para o seu mundo. E o que a pessoa está fazendo, o que está acontecendo na coletividade, a energia astrológica, seja lá o que tem no externo, não faz mais parte do seu mundo. O seu mundo é de paz e tranquilidade. O seu mundo é de paz interior. Você vai coordenando e comandando. Essa é a forma mais fácil para você começar a despertar a sua consciência. Quando a gente fala na evolução espiritual, todos devemos evoluir, a gente fala nesse nome, ter consciência. Consciência é estar presente, observando seus pensamentos, suas emoções, suas ações, suas reações, o que está acontecendo fora de você e comandando o que acontece dentro de você. Isso é consciência. Não é nada cabuloso, difícil, longe e específico para algumas pessoas escolhidas por Deus. Não. Isso é algo que todos nós podemos e devemos fazer. E detalhe, indiferente da idade. Uma criança já pode entrar nesse estado de aprender a ter essa consciência. Então eu termino esse vídeo perguntando para você, primeiro, quando é que você vai tomar a atitude certa para ser alguém realmente mais consciente o tempo inteiro? E depois pergunto para você, você consegue perceber o quanto alguns ambientes que você vive são tóxicos? Tenho certeza que você está falando que sim, eu consigo ver, até porque normalmente, não raro, os ambientes familiares são tóxicos. Mas entenda que a fuga, fugir, não conviver, sair, abandonar, fingir que eu não estou ouvindo, ou acreditar que a pessoa é sempre daquele jeito, não ter atitudes, não resolve. A única coisa que vai resolver é você mudar a sua relação com aquilo, com aquele ambiente, com aquela pessoa. E a sua mudança vai quebrar os gatilhos que a pessoa tem, de disparar um processo negativo, tentando te afetar. Você para de se afetar, então você para de precisar dessa experiência. E com o passar do tempo, a pessoa vai perceber que não adianta tentar te provocar, que você não cai na energia dela. Ela pode nunca mudar, mas ela muda um pouco a relação que ela tem com você. Então faça essas duas atitudes muito simples. Volta a respirar e prestar atenção na sua respiração e comanda a tua energia, teu mundo interno. Daqui a um ano, você vai ser uma outra pessoa e a sua vida vai ser muito diferente. Fique com toda a luz do universo e fique com toda a consciência do mundo. E se você conhece alguém que precisa ouvir essas palavras, leva esse vídeo para ela, para ajudá-la a ser também mais consciente. Quando disparamos a luz nas pessoas que nós amamos, nós transformamos esse nosso planeta. Gratidão e Namastê.